Segunda Diga meu nome para meus poderes fluírem por você É só dizer? Fale bem alto Shazam! Para sua tela quente se transformar O que houve comigo? Por que eu? O que você fez comigo? O que fez com a minha voz? Na história de um super-herói super sem noção Você consegue voar? E com muito o que aprender Me dê o seu poder Oh morra Ih, deu ruim Você é super vilão, não é? Shazam! Fale! Bora! Pega ele, Batman! Na sua tela quente